E aí pessoal, aqui é o Night com mais vídeo no canal, hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre The Division O equipamento que eu estou usando, tá? Eu estou usando a MK-46 Militar, que é uma metralhadora leve, muito boa Que eu peguei jogando no subterrâneo, tá? Na chave 5 E o que que tem aí essa metralhadora? Bom, ela tem crueldade, que ela me dá mais 10% de critical, tá? Ela me dá mais 25% de recarga automática, quando eu matar um inimigo E me dá mais 6% de HP, quando eu mato o inimigo Tá? É muito bom E eu estou usando aqui o set do Credo do Caçador, tá? Que ele me dá, tá? Obtenho a proteção temporária ao acertar o inimigo com uma bala Quanto mais você atirar, mais proteção aí você vai ter Então, com esse conjunto aqui, ficou muito bom E o pente tá com mais de 100 balas aí, muito bom Aqui eu vou de frente mesmo, de propósito, contra o boss Vocês vão ver que eu fico ali na capa da gaita ali pra morrer Mas o meu set e a arma ajuda aí que eu me mantenho vivo Então, numa hora aí de desespero, com esse set, com essa arma, com certeza você vai conseguir sobreviver Tá? Então, vamos ver se a gente consegue eliminar esse boss Eu estou numa missão aqui, tá? Esse boss é leve 34 Tá? Olha o dano que eu dou nele Tá? E a proteção que eu tenho Vocês escutem que ele vai até gritar que eu estou com colete É isso aí É uma ótima arma Tá? Um ótimo set Se você curte o metralhador a leve É uma dica que fica pra você que está jogando Dead Division Um abraço! Até o próximo vídeo Tchau